Antes para a gente dar a polícia! A maior espera de Inópolis, o Cascari chegou! Com muita gratidão, com muito amor no meu coração, que eu estou proporcionando esse grande evento aqui na cidade de Esperantinópolis. Quero dizer a vocês, Esperantinópolis foi a terceira cidade que deu a minha maior votação como deputado estadual. Primeiro foi Passão de Pérez. Eu agradecei aquele povo com o grande show do nosso cantor Manoval. Depois foi São Luís, que eu tive mais de 2.500 votos. Que eu agradeci aquele povo com o culto de ação de graça. E agora, Luzinho, tinha que ser Esperantinópolis, a terceira cidade que eu tive mais de 2.000 votos. Há mais de 4 anos que não tinha uma festa tão grande, tão limpa, tão lida, e um espaço público como esse. Há mais de 4 anos, eles pegaram o gancho da pandemia e esqueceram de revogar o decreto, Marujosa. Sabe por quê? Qualquer evento como esse tem custos. E é dos custos e dos gastos que eles estão fugindo. Mas como vocês são jovens, gostam de brincar, gostam de dançar. Trouxe aqui o anãozinho quareano. Pega o Guadamara, pega o Guadamara e vem! Quero dizer pra vocês, minha esposa Carla, presidente da Câmara, de Esperantinópolis, Nenê Totó. Você como a segunda maior autoridade desse município. Vereador Leandro, quero dizer aqui, Marujosa, que o deputado do povo, o deputado da região, o deputado do Médio Mairi, veio aqui pra fazer acontecer. Eu não vim pra brincar com a cara de ninguém. Eu não vim pra mentir com a cara de ninguém. Eu vim pra realizar. E eu quero dizer pra vocês, vocês passaram 4 anos sem um evento desse. Agora, quem quiser que nos acompanhe, presidente, porque vai vir o carnaval. Se não fizerem o carnaval, o deputado do Cascaria faz. Se não fizerem o carnaval, o deputado do Cascaria faz. Sabe por quê? Porque aqui não tem nenhuma autoridade pra proibir. Carnaval é do povo. E isso nós temos que respeitar. Depois do carnaval, tem a Semana Santa. A Semana Santa nós temos que agradar o povo que mais necessita. Nós temos que fazer doação de cestas básicas. Entregar peixe pra diminuir o sofrimento desse povo. Se o gestor daqui não fizer, o deputado do Cascaria vai fazer. Ele fazendo ou não, aqui vai ter cesta básica e aqui vai ter peixe pra esse povo. Tem o dia das mães. Vamos fazer aqui, presidente Nenê, vereador Leandro, Mário Jorge, Francinal, o maior bingo da história de Esperantinópolis, Carla, que vai ser o bingo das mães. E quero deixar de passagem que eu não estou aqui hoje pedindo voto. Eu estou aqui hoje é agradecendo a votação que vocês me deram. Depois, depois, amazinho, vem o São João. Se esse prefeito e o fraco não fizer, o deputado de Cascaria vai fazer. E ele não vai me pedir, não. De jeito nenhum. Vem o verão. E é no verão que nós temos que proporcionar vários eventos. Torneio de futebol, viu, Leilson? A nossa cavalgada, fazer vaquejada. E podem contar com o deputado de Cascaria. Depois, vem o dia dos pais. Vão proporcionar a festa dos pais. Se ele não fizer, o dia da independência, do 7 de setembro, Esperantinópolis vai ter. O dia das crianças nunca foi celebrado, foi esquecido. Mas nessa gestão do deputado Júlio Cascaria, Esperantinópolis vai fazer acontecer. Vem Natal, vem Ano Novo. Quem não aguentar, quem não aguentar, pega Guadabara e vaza. Pega Guadabara e vaza. Porque aqui hoje, tem gente que pode lutar por vocês. Aqui hoje, tem um deputado que tem força e tem coragem para enfrentar qualquer um que queira desafiar e que respeitar o povo de Esperantinópolis. Porque, eu digo com toda certeza, aqui, não vai fazer com Cascaria o que fez com o ex-candidato que eles diminuíram, perseguiram e ele teve que ir embora. Aqui hoje, tem o deputado Júlio Cascaria que veio para ficar. juntamente com a minha esposa Carla, com o meu vereador e presidente Nenê, com todos os vereadores aliados à nossa base. E eu deixo para vocês o anãozinho coreano para dar continuidade a esse grande evento. Porque vocês fazem parte dessa grande festa. Resta aqui a minha gratidão e eu rogo a Deus por esse mandato e rogo a Deus por vocês. Um abraço. Meu amigozinho está ali, cantando ali. Rapaz. Rapaz.